E falou com a vítima que escapou por um milagre. Sofreu coronhada, o senhor ainda estava minando sangue. Ah, que covardia, né? Põe aqui na tela. Com o Ederaldo Bezerra da Rocha, de 33 anos, que veio aqui para a central de polícia justamente fazer um B.O. Porque além de sofrer dois tiros que não o atingiram, mas pegaram na moto dele esses dois disparos, ele foi atingido com coronhadas na cabeça, estava aqui sangrando e veio aqui justamente prestar queixa. O que é que eles fizeram com você? Eram dois homens, né? Eram dois homens. Eu cheguei lá, que já tem uma briga judicial sobre isso. Três dias atrás, eles estão tentando entrar nessa terra de todo jeito. A gente liga para a polícia militar, eles vão-se embora. E hoje eles entraram com as máquinas e eu fui conversar numa boa. Saiu esses dois caras, dizendo que era policial militar, mandou eu se identificar e eu disse, não, eu sou morador daqui, não estou armado, não sei o quê. Eles me revistaram, eu disse, agora vocês são o quê? Ele é policial civil e está aqui o mandado. Eu disse, não, irmão, eu vou ligar para a polícia militar e para o meu advogado aqui. Quando eu montei na moto, que eu peguei no celular, que ia ligar para o 190, eles deram dois tiros em mim. Aí eu caí da moto, saí correndo, caí lá na frente e eles saíram dando encoranhada, pisando no meu corpo, dando murro na minha cara, na minha, tudo aqui, olha. E tinha uns pessoal gritaram na hora, por trás da casa de Marco Tavares, Marco Tavares botou a cabeça do lado de fora, faça isso não que tem câmera aqui, não sei o quê. Aí eles foram, montaram nos carros, numa moto XRE e num carro cópice preto e foram-se embora. Os tiros atingiram a sua moto? Atingiram a minha moto. Você já tinha passado por uma situação dessa lá? Nunca, nunca. Todo mundo me conhece, nunca tive que passar pela polícia, nunca tive briga com nada, sou trabalhador. Você nasceu lá, né? Nasci lá, é. Tomo conta dessa granja, tá na briga judicial, o juiz deu a posse a gente e eles agora agiram de... Eles disseram que ia tirar a gente de todo jeito. Isso é lamentável. Eu não vou entrar no mérito da castor judicial, aí é um fato. Mas tem que obedecer a decisão do juiz. E se quem perdeu tá insatisfeito, vá pra uma instância superior. É por isso que existem os tribunais, o STJ, o STF e tal. O que não pode é isso. Não quer nem saber quem fez. Porque aí se isso for policial, tem que ser expulso da polícia. O policial não procede, eu não acredito que isso é policial. Que seja esse que agrediu. O policial não faz isso. E se ele tivesse errado, aprendia, né? Mas ficar agredindo, chutando, dando tiro, colonhada. Não, não, não. Lamentável. Tem que... A polícia tem que prender esses. São três. Dois que correram atrás e um que ficou nesse carro aí. Tá tudo fácil. Tudo foi registrado por câmera. Pronto. Meu amigo, minha amiga, vamos à família Mar...